A ação de fiscalização vai ser realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda em parceria com o PROCON no Maranhão ainda este mês. O objetivo é assegurar que o consumidor tenha garantida a emissão da nota fiscal com o CPF. E sobre como vai ser feito esse trabalho em todo o Estado é o que nós vamos conversar agora com o diretor do PROCON. Bom, Duarte, como é que vai ser feito esse trabalho e qual a importância dele para os consumidores do Estado? O trabalho vai ser realizado em parceria com a Secretaria de Fazenda do Estado. Nos reunimos com a equipe da CFAES, o secretário Marcelos, e definimos a estratégia de fiscalização. O objetivo é garantir que o consumidor tenha o seu direito ao recebimento da nota fiscal com o número do CPF. Esse direito que é garantido por lei e precisa ser respeitado pelas empresas. A empresa que não respeitar, não cumprir com essa determinação legal, ela será sancionada. E as sanções variam desde a aplicação de multa até a suspensão da atividade. Não tem data definida para acontecer, mas como é que vão ser feitas essas ações nas cidades do interior do Estado e também na capital? O calendário já foi definido. Nós já estamos com a nossa estratégia de fiscalização montada. No entanto, não podemos divulgar o dia e o horário dessa fiscalização. O que nós podemos assegurar é que o consumidor é parte nessa luta pela garantia dos seus direitos. Obrigada pela entrevista. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio da TV Guará. O que é que nós estamos com a nossa estratégia?